E aí pessoal, hoje estamos aqui em uma última equipe e família, vai ser a última equipe Runners versus o Buggy Ramp, Ramp Buggy, o carro aí rampa que vocês gostam muito nas corridas de vai e volta né, é a felicidade de vocês e é o meu pesadelo pessoal, Ramp Buggy e o bico de aço. E na opinião de vocês, qual que é mais complicado, qual que assim, dá mais raiva, é o Ramp Buggy, né, o carro rampa ou o bico de aço, qual dos dois? Comenta aí, olha que top, galera que sensacional, vai ser Parkour versus Ramp Buggy ó, ah moleque, explode o likeão aqui nesse vídeo, quero ver todo mundo já com a caneta na mão e com o papel, com o lápis, com tudo na mão aí. Eita, amassei, só que o chão galera, é muito perto da plataforma, então eu acho que o pessoal não vai morrer de queda, eles vão cair do corredor e vão continuar vivos, eu acho. Olha lá, 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 eita, o meninão tá aqui na plataforma aqui ó, eu acho que ele morreu, eu acho que ele morreu pessoal. Eita, quase, muita calma, muita calma, não me bata, eu ia conseguir eliminar os dois ali ó, opa, opa, um eu derrubei, um eu acabei derrubando, Um eu derrubei, só que assim, tipo, não vale, não conta o kill, tá ligado? O kill não conta, pelo visto, porque o chão tá muito perto da plataforma, do corredor. Ai, mano, tem um maluco esquivando, cês viram ali que ele tá indo pra trás? Opa, peguei assistência. Ai, mano, deu ruim, clã. Volta pro corredor, volta lá pra cima. Senão a galera pode chegar no final, e aí sim que vai dar ruim. Cadê? É, a galera tá totalmente lá embaixo. Eu acho... Que vai ser, tipo, muito impossível pra ir aqui dentro do corredor. Vamos ver o que que vai rolar, né, pessoal? Vamos ver o que que rola aqui ó, aqui ó, galera ó. Boa! Peguei o kill, pessoal, olha só ali embaixo, eu peguei o kill. Mais um killzinho aqui ó, de leve, de leve. Aquele killzinho brabo. Porque aqui, galera, a gente tá igual foguete. A gente não vai dar ré nessa batalha, só pra frente. Vamos lá pro nosso segundo round. E, eita, travou? Aí, voltou, voltou. Eita, e galera, como eu falei pra vocês, hoje eu tô igual foguete, mano. Só andando pra frente, véi. O negócio é não ir pra trás hoje não, clã. É só ir pra frente aí que aí dá o sucesso. Ramp Bug. É meu pesadelo nas corridas aí de vai e volta. Espero que não seja meu pesadelo aqui no... Na última equipe. Ramp Bug versus Parkour, pessoal. Essa batalha aqui vai dando o que falar. Olha, olha a tropa já indo, ó. Vamos tropa, vamos tropinha, vamos tropinha. É bom todo mundo ir. Olha lá. Vamos. Ai, caraca, tô vivo. Tô vivo. Ai, caraca. Meu Deus do céu, tem uma pessoa que tá travada aqui, ó. Meu Deus do céu, véi. Opa! Isso que veio. Meu Deus do céu. Eita, deu ruim. Mano, eu sou a última pessoa viva, não. Tem mais uma tropa aqui. Eita, galera. Mas é impossível. Sobrou só duas pessoas na minha equipe. Como vocês estão vendo ali em cima, ó. Sobrou o Namoral e o Kratos. O Kratos quadrado. Sobrou apenas duas pessoas. Duas pessoas. Ecla. F. F, chat. F, 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 F. Caraca, o ET deu um soco nele, mano. Galera, vocês viram isso? O ET deu um soco no meninão e ele morreu. Perdemos essa rodada. Vai ser difícil pra galera do parkour, hein. Vai ser bem tenso. E lá vamos nós. Vou pegar aqui novamente o ramp bug azul. Que é o único que tem disponível. Ai, pai, para. Será que a gente consegue pegar a galera, mano? Daquele jeito? E hoje, como eu falei pra vocês, eu tô igual foguete. Só pra frente. Ah, molecote. Cadê, cadê, cadê? Cadê a galera aqui? Cadê, cadê, cadê? Tá, calma. Eu tenho que ir um pouco mais reto. Pegar um pouco mais de velocidade aqui. Boa. Amassei. Como que é o nome dele? Já o... O Aika. Amassei, galera. Amassei. Fiz o maluco rampar. Agora eu fiz ele rampar bonito. Podia ter pego o double kill ainda. Por pouco que eu não pego o double kill. Boa. Ah, derrubei uns dois aqui. Fácil. Ué. Travou no cavalo ali, mano. Um cavalo ali que eu travou, mano. Cabeça de cavalo. Saudade. Ó, peguei assistência. Ah, agora eu tô fazendo o meu nome, hein, pessoal. Jogando fino. Olha, ó. Quase. Quase que eu eliminei. Ah, tem umas plataformas ali em cima. Que a galera pode... Ó, mais uma assistência. Peguei mais uma assistência. Tô jogando bem, galera. Tô jogando bem. Cadê aqui, ó? Boa. Mais um kill. Dá-lhe. Ó, tem gente subindo ali, galera. Arrampando. Vocês viram que tem gente aqui, ó? Não, não me... Mano, eu não sou... Eu não sou... Eu sou amigo, ó. Eu sou do teu time, seu vagalume. Eu sou do teu time, mano. Me deixa. Deixa eu lá pegar, ó. Deixa eu lá pegar o... O negócio aqui. Boa. Eu saí do... Do ramp bug. Aí o meninão que tava ali em cima do negócio também saiu. E aí a gente pegou o kill. Profícia demais. Cadê? 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 Tem mais uma pessoa viva. Nossa, clã. Tá sendo impossível... Pra quem tá com... Fazendo runners. Tô sendo bem difícil. Então... Segue o líder. Mais um round que a gente venceu. Vamos lá pra nossa próxima rodada, pessoal. Eu tenho que aguardar aqui... Nossa, vai, começa? Boa. Tenho que aguardar chegar o... Cadê, cadê? Chegar o... O sinalizador. Sem o sinalizador... Ô, seus vagalume. Deixa eu pegar um sinalizador aí, tropa. Ué. Ah, agora pegou, ó. Tem que pegar um sinalizador aqui... Porque senão não tem como passar, véi. Fica impossível. Só vamos, pessoal. Só vamos. E quando a galera chega aqui, ó... Aí a gente pega... E dá rampada. Se dá rampada pra frente ou pra trás, véi. Depende. Vai. Mano, eu avancei demais. De um jeito... Boa. Subi na plataforma. Porque o menão ali vai morrer agora, pessoal. Vai morrer, ó. Morreu. Eu falei? Mano, se eu fosse, teria morrido junto. Ainda bem que eu tô online, né, clã? Tô online. Merda nenhuma. Aqui, ó. Boa. Fiquei aqui, ó. Fiquei aqui. Boa. Naquele pique. Cadê? Quero ver a galera vir aqui me peitar. Quero ver a galera vir aqui peitar a gente... Que hoje não vai ter como, não. Cadê? 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 Tô aqui em cima do negócio. Vamos lá. Já morreu. Vai morrer. Não vai me pegar não, hein, seu vagalume. Se tu chegar aí... Vai pegar fogo. Vai pegar fogo, hein, mano. Vai pegar fogo, ó. Boa! Eu apaguei ele no fogo. Ai, caiu. Boa. Pega o carrinho. Ai, caraca. A galera tá fazendo rampar, velho. Calma, mano. É a minha estratégia de sair vivo dessa. Deixa eu passar, mano. Que eu sou uma das únicas pessoas vivas. Ai, caraca, mano. Taquei até fogo numa pessoa, velho. O negócio aqui é bruto demais mesmo. Você é louco. Ô, clã. Ô, clã. Ô, clã. Deixa eu chegar lá na plataforma de novo. Pra eu fazer um teste. Vamos lá, clã. Ah, clã. Deixa eu chegar lá. Eu nunca pedi nada, galera. Vamos lá, vamos lá. Ô, clã. Eu nunca pedi nada. Você espera de me rampar, clã. Ó, a galera tá me rampando aqui absurdamente. O Ariel amassou duas pessoas. Pegou double kill. Ó, jogou fino, hein. Jogou muito fino. Pô, rapaziada. Sério que eu preciso ficar me rampando. Sobrou só eu e mais um player. E a galera não para de vir aqui atrás de mim. Pessoal, quero só chegar no final e matar vocês, mano. Não sei se vocês entenderam aí, mas eu quero só chegar no final do corredor. Pra eliminar um por um. Por favor, clã. Vocês para de ficar me rampando. Mano, a galera tá em choque mesmo, velho. Por favor, velho. Vocês não vão deixar eu chegar no final, não, seus vagalume. Fando de vagalume. Olha. Olha isso, clã. Ai, mano. Me deixa. Me deixa, mano. Agora o meu carrinho nem anda mais. Uh, quase que eu cheguei no final. Eu queria ficar, na verdade, em cima daquela plataforma ali, ó. Ia ser fantástico. Eu vou tentar eliminar um por um. Oh, clã. Por favor. Por favor, clã. Deixa eu chegar no... Deixa eu... Ah, mano. Deixa eu passar, clã. É, pessoal. Acho que não vai ter muito o que fazer, não, hein. Vai ser só aguardar mesmo. E rezar. Pra ver o que vai acontecer. Ave Maria, doido. Eu acho que tem como a gente voltar pra base, ó. Aqui no início, pessoal. Ai, filha da mãe. Agora todo mundo sai do carro, né? Seus vagalume. Beleza. O de vocês vai tá guardado. Ó, e vamos lá, então, pra mais uma rodada. Clã, quando eu levantei a mão, era pra vocês esperar um pouquinho. Eu queria brincar com eles, mano. Eu queria zoar. Mas agora deixa. A galera vai tá guardado também. Deixa comigo. Deixa comigo. Olha, ó. Será que deu pra eliminar eles? Eu acho que não deu. De volta aqui. Daquele jeito, mano. É muito ramp bug, véi. A galera fica em choque. Fica em choque. Ai, mano. Se tivesse um pouco mais de velocidade, eu teria feito a festa. Mano, vocês estão ligados que ali eu teria pegado tipo um triple kill, né? Boa! Amassei o Henry. Tem que chegar pelas costas. Errou! Ué! O maluco se abaixou bem na hora que eu ia amassar ele. Sortudo. E só a galera passar, véi. Nossa! Mano, tem chance da galera chegar no final ainda, hein? Caraca. O maluco chegou. Agora deixa eu poupar. O meu pai está online aqui, ó. Não foi ninguém não. Boa! Ajudei o maluco da minha equipe ali, hein? Ele destruiu o outro. Ai! Boa! Acaba com ele. Eu acho que ninguém chegou no final. Ninguém chegou no final! Caraca, velho. Eu fiquei muito em choque. Mano, por pouco chegaram no final. Teve gente que chegou no final, véi. Mentira, que surpresa que foi. Mano, não, 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 não. Agora a gente foi pego de surpresa, pessoal. Uma pessoa chegou no final do corredor. É que todo mundo foi em filinha. Um atrás do outro, pessoal. A galera foi em filinha um atrás do outro. E daí ficou, tipo, muito fácil. Me dá coronhada aí, o John Red. Seu vacilão! Mano, todo mundo foi em filinha. Um atrás do outro. E aí, a gente ficou, tipo, todo perdido. Sem saber o que fazer. E é basicamente isso que a galera tem que fazer em últimas equipes. Assim, mais difícil. É uma estratégia. Ué, tem paraquedas aqui. O que o maluco vai fazer, velho? Não, não solta de paraquedas, não, velho. Fica aí, não vai fugir, não, hein, meu rei. Foge, não que é feio. Foge, não que é feio. Fica aí, fica aqui em cima. Peguei muitos kills aí, pelo menos. Ih, rapaz. Ó, a gente já perdeu o jogo. Não tem mais como ele virar o game. Olha, ele podia só... Mano, se tem um paraquedas ali... Ele podia chegar lá no final, velho, do bagulho. Que loucura, né, pessoal? Muita loucura isso daí, pessoal. Era uma estratégia, hein? O quê? Tem bazuca aqui. Como que ele sabia que aqui tinha bazuca? Tem bazuca... Embaixo da plataforma. Meu Deus, como assim tem bazuca? Nunca que eu ia adivinhar isso. Que tem bazuca... Que tinha bazuca aqui embaixo. E, pelo visto, tem como acertar no chão lá de cima. Essa bazuca. Ó lá, 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 ó, 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 ó. Mano, que vacilão, fi. Tu não viu que tem um cara... Um cara aí, velho. Ah, mano, podia ter matado ele, tio. Vacilou, mano. E assim perdemos essa batalha. Olha, Runners vs. Ramp Bug. Mano, esse final foi muito inusitado. Do pessoal chegar no final do corredor, pegar aí o Deluxo, né, o carro armado, e acabar com todo mundo. Foi muito louco. Então, deixe muitos joinhas aí. Passe na minha loja também, pessoal. Lojadolipão.com.br pra comprar nosso segundo lote do Livrão, que tá muito fantástico. Eu quero ver todo mundo, ó, da Gangue do Lipão, representando aí e comprando o meu Livrão, tá bom, pessoal? Eu conto aí com vocês. É muito importante. Valeu demais todo mundo que comprou o primeiro lote. Então, passe no nosso site aí, lojadolipão.com.br. Vamos ver quantos kills que eu peguei. Eu fiquei aqui na 12ª posição com 5 kills. E o primeiro colocado pegou 6 kills. Então, tive uma boa pontuação. Foi show. Até a próxima, pessoal. Fui. E... Tchau, tchau.